Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Eu quero esse Albany Roosevelt que eu não tenho, o Bion vai ter que estacioná-lo desse jeito e vou travar o carro desta forma aqui, ele vai colocar acesso a veículos somente a passageiros e nós vamos ver se dá aquela tela transportada. Beleza, feito isso, tudo bonitinho, você vai precisar ter um apartamento, consequentemente uma vaga de garagem e você vai precisar ter pelo menos uma bicicleta no rack das bikes já compradas e posicionadas no local certo. O que você vai fazer? O carro é do Bion, a sessão é pública e consequentemente o carro está travadinho naquele esquema ali, o Bion dando aquele joinha dele todo doido sem braço ali. Então o que você vai fazer? Você vai se locomover até o rack da bike e agora o Bion vai entrar. Então agora o Bion vai simplesmente, o seu amigo vai hospedar um serviço criados pela Rockstar e vai entrar em uma missão, ele vai ficar naquela tela de missão e não vai nem te chamar e nem vai selecionar a missão. Uma vez que você está aqui na frente do rack da bike, você vai apertar aqui Start, certo? E vai até o seu amigo. Beleza, seu amigo vai estar naquela tela do lobby simplesmente e agora você vai vir aqui em Amigos, vai esperar carregar a lista de amigos, vai vir aqui e vai juntar-se ao jogo, certo? Então você vai apertar o X aqui para entrar no jogo dele, lembrando que ele vai ter que deixar o serviço aberto logicamente, que se ele deixar restrito ou fechado você não vai conseguir entrar e aí no glitch não vai dar certo. Beleza, vamos esperar carregar aqui, lembrando que eu estou gravando esse vídeo ao vivo, sem cortes, sem nada, então vamos que vamos que o show não pode parar. Queria mais uma vez agradecer a presença do Bion e lembrando que o canal do Bion vai ficar na descrição. Nesse momento de alerta você vai apertar direcional para a direita e X junto, beleza? Vocês viram que deu um barulhinho da garagem, aí bugou, está carregando a missão, certo? Então é X e direcional para a direita junto. Você vai esperar carregar agora, na hora que aparecer ali a opção de bolinha para sair ali, que ainda não está, está vendo que está carregando? Vamos lá que vai aparecer a opção de apertar o bolinha para sair, você vai apertar bola para sair, certo? E X para confirmar a sua saída. Bola, X, confirmou a saída. Agora é hora de esperar carregar novamente a tela do GTA. Ficou na tela preta aí, agora aperta triângulo uma vez, você se teletransportou para dentro do carro e consequentemente já deu o glitch totalmente certo aí. Você foi jogado para fora do carro, agora é simples, é você sair aí da garagem, certo? Desse o local onde você está e simplesmente você pegar, apertar select ou back, dependendo do console que você estiver. Lembrando que na nova, aí agora você vai vir aqui solicitar veículo pessoal. Lembrando que na velha geração você pode ser em uma sessão privada e na nova geração apenas sessão pública para o glitch dar certo, mas o procedimento é o mesmo. Agora é hora de aguardar o carro dar o respawn ali. Ter o respawn, você pega ele rapidamente, coloca ele para dentro da garagem a partir do momento que você entrar com ele na garagem. Simplesmente, vocês estão vendo os dois carros, o carro do Bião e o meu que foi duplicado. O carro já vai estar com seguro total. Então é isso, se você gostou, deixa aquele like favorito para ajudar na avaliação e na divulgação. Então, se você não conhecer as redes sociais do canal, estão todas aí na descrição, não esquece de adicionar, porque você não pode perder meu conteúdo. O canal do Bião, como sempre, vai estar na descrição aí dos meus vídeos, caso você não conhecer, entra lá, o canal dele é bem bacana, faz um conteúdo de da hora de GTA. Então é isso, basicamente isso que eu queria mostrar. Agora eu vou guardar na garagem e vou ficar com o carro, porque eu não tenho interesse em vender. Se você tiver interesse em vender, é simples, você pega o carro aqui, leva até a loja de Los Santos e vende, ou então duplica 10 vezes, 50 vezes, 30 vezes. E após isso, você vai vendendo sem esperas. Então não precisa de bypass nem nada, você vende e aí você coloca o dinheiro no bolso. Como eu não estou querendo fazer grana, eu queria apenas o carro, o carro está aí guardado. Então é isso, desde já, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço. Beijo nessas suas bunas gostosas e gordas e fui! Beijo nessas suas bunas gostosas? Obrigado.